E falando agora em números, em dados, a inflação oficial do país aumentou no mês de maio. Os preços dos alimentos foram o fator que mais puxou para cima o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o famoso IPCA. E entre os alimentos que tiveram maior alta estão as raízes e os legumes. Alimentos comuns no prato dos brasileiros ficaram mais caros. Com a alta na inflação, ir ao supermercado pode ser uma surpresa nos preços a cada semana. Se for prestar bem, não está bem. Mas ou você compra caro, então você morre de fome. Então vamos ter que comprar, né? Por exemplo, eu estou comprando aqui empanados esse tipo de alimento e eu acho que está bem mais caro, né? Um pacotezinho de 300 gramas, 20 e pouco reais, procurando no dia das promoções. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, mostrou que os preços subiram 0,46% em maio. Os dados foram divulgados esta semana pelo IBGE. A alta nos preços foi puxada, sobretudo, por um avanço no grupo de alimentos e bebidas, que subiu 0,62% na comparação com abril. Os preços dos tubérculos, raízes e legumes subiram 6% no mês, com destaque para a batata inglesa, que teve aumento de 20%, o maior dentre essa categoria de alimentos. Mas também em destaque a cebola, que subiu 7%, seguido do leite e do café. Para esse economista, as enchentes no sul do país estão entre os fatores da alta nos preços. O aumento no preço dos alimentos puxou essa inflação brasileira para cima. Isso daí se deve muito à questão das enchentes no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos principais produtores de alimentos no Brasil. Produz arroz, carne, bovina. Então, tudo isso daí, as enchentes acabaram provocando uma quebra de safra, uma quebra na oferta. E com essa redução da oferta e a demanda constante, isso acaba provocando um aumento do nível de preço, que é o que a gente chama de inflação. Apesar de estar dentro do teto de regime de metas do governo, a previsão de baixa dos números para os próximos meses depende ainda da recuperação do Rio Grande do Sul. Vai ser preciso realmente um plano econômico muito forte para reestruturar o Rio Grande do Sul. Até o preço de combustível aumentou bastante lá. O Banco Central, devido a essa aceleração inflacionária, o Banco Central, a tendência é segurar. Ele vinha diminuindo a taxa de juros Selic, que é a principal arma que o Banco Central tem para combater a inflação. Então, a tendência é essa taxa de juros reduzir o ritmo de queda para poder segurar a inflação brasileira. Com a alta, o consumidor terá de adotar estratégias para economizar no momento das compras. Fazer a boa e velha pesquisa de mercado, ir aos supermercados, mercadinhos, realmente fazer uma pesquisa. Nesse tempo que alguns alimentos aumentaram muito, por exemplo, a batata foi o item que mais aumentou. Teve um aumento de 20% no mês de maio. Então, procurar substituir a batata por outros alimentos temporariamente, até que o seu preço volte ao normal e possa voltar a consumir. Pois é, inclusive, está tendo um amplo debate envolvendo o governo federal e os produtores do Rio Grande do Sul. Os produtores alegam que não há necessidade de importação de arroz, que há estoque, que há estoque para alguns meses, o que também não justificaria o aumento do arroz atualmente. O governo federal conseguiu, por meio de uma liminar e importar o produto de países como Uruguai, Argentina, e tem visto outras possibilidades caso, segundo o governo, haja esta necessidade. O debate não vai acabar tão cedo e a gente vai continuar acompanhando isso também, porque quem sente, no final das contas, é o bolso do consumidor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.